20 mulheres receberam durante 5 dias formação na área de cuidadoras de infância e já estão aptas a entrar no mercado de trabalho. O governo, através do ministro da Família e Inclusão Social, conta com a parceria da Unicef nesta que é a sua estratégia de profissionalizar também o trabalho de cuidadoras de infância. A parceria do governo com a Unicef nesta área vem desde 2018 e vai ao encontro das políticas do governo no sentido de profissionalizar o trabalho de cuidadoras de infância e também de criar condições visando ter um quadro legal e que possa garantir a geração de empregos decente para promover o desenvolvimento económico. Até agora já formaram 100 cuidadoras de infância. A conclusão desta formação de cuidadoras é um grande passo para se qualificar profissionais que atuaram na promoção da autonomia pessoal, no desenvolvimento integral, no desenvolvimento integral e na garantia do benestar cotidiano de quem necessita de ajuda de outras pessoas para satisfazer as necessidades mais básicas. Além disso, esta formação contribui para o empoderamento das mulheres que a frequentam para que tenham um emprego decente. Estas 20 jovens agora formadas estão capacitadas para cuidar de crianças do zero aos 3 anos de idade. Esta ação entra nas prioridades de políticas do governo viradas para inclusão social e de apoio às famílias. Estamos neste momento não só a atuar a nível das cuidadoras, que vocês são hoje o exemplo, mas também criando uma rede de creches, principalmente abarcando as senhoras que se dedicam ao mercado informal. E o foco será aquelas senhoras que saem de manhã à procura de conseguir sustento necessário para a família para terem uma rede de cuidados que os possa fazer ir trabalhar na tranquilidade. Essa rede de creches passa por levar as creches a todos os municípios de Cabo Verde. Ainda temos municípios que não têm creches, queremos que tenham e o foco do governo será nesse sentido. Para o ministro da Família e de Inclusão Social, outras ações estão a serem desenvolvidas para reforçar os investimentos dos centros que acolham crianças que trabalham com idosos e também com pessoas com deficiência.